E aí turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazer aqui uma receita de mi, mi refogado, gente. Dá uma olhadinha aqui, ó, que maravilha! E ainda eu acrescentei mais uma gordice aqui, um bacon maravilhoso. E essa é mais uma receita da série que vai estar na nossa playlist de receitas de varejão, tá bom? Já vai se inscrever no nosso canal, deixa o seu like e bora com a receita. Então, ó, vem pra cá, amorzão, que a gente vai cortar esse milho agora. Ó, gente, muito simples, ó, posiciona aqui a faca, bem rente ao dente aqui, ó. Ó, olha que fácil, não tem segredo, ó. Ó, cortando, com calma. A ponta do dedo não vai nessa receita, viu? Nem a unha. Ó. Beleza? Beleza. Então, vamos lá, gente, ó, milho cortado, agora a gente vem pra panela. Vem com a gente. Filzinho de azeite, panela já quente. A gente vai começar essa receita, gente, ó, fritando 100 gramas de bacon em cubo, ó. Já piquei aqui, ó, tá vendo? Deixa ele fritar agora. Ó, gente, o meu bacon já tá dourado. Eu vou entrar aqui com meia cebola e dois dentes de alho. O milho já tá maravilhoso. Já é um belo refogado, né, amor? Já. Receita muito saborosa, aquela receita é caipira da roça, né, amor? É, me afogadinho. Me afogadinho, gente. Agora eu vou entrar com o milho. Vamos entrar agora com o sal. Sal, lembrando, é agosto. Pimenta do reino. E agora, turma, eu vou entrar com meia xícara de água. Meu fogo tá alto, tá? Eu vou tampar. Cinco minutinhos e eu volto com vocês. Turma, ó, oito minutos, tá? Ficou pra chegar ao ponto. Vou desligar aqui o meu fogo. E vou entrar com um punhadinho, um punhadinho mi e cebolinha, tá, gente? Gente, vai dar um sabor, um toque especial também. Olha que coisa mais linda. O cheiro, então... Maravilhoso, amor. Nossa senhora. Prontinho o nosso milho. Vamos provar ele que tá com um cheiro espetacular. Olha isso. Gente do céu, façam. Eles vão arrebentar ele. Vamos lá? Vamos provar? Com certeza. Olha, gente, que delícia. Vai queimar bem sola agora. Gente, o bacon faz toda a diferença. Dá uma levantada no prato com um defumado. Olha. É muito bom. E deixa aí nos comentários uma ideia, uma sugestão de algum legumes que você queira de varejão, né? Que você queira que a gente faça, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva aí no nosso canal. Um beijo e até a próxima receita. Tchau. Tchau. Tchau.